Sejam bem-vindos à segunda parte do Olá Maria desta terça-feira. Vamos agora conhecer aquelas tendências que foram tendência no ano de 2017 e que passaram para o ano de 2018. E quem melhor para falar de tendências é a nossa Ione que está de volta. Já tinha saudades. A Ione que andou, andaste pelo teu país, eu sei que tu gostas muito e custa-te voltar. Sim, verdade. Mas pronto, tens outras coisas. Estava no solzinho e mal. Ah, no calor. Não está mal, não está mal, está bom. Podia estar pior. Podia estar pior, verdade. Olha, Ione, é curioso falarmos de tendências que passam de um ano para o outro, mas de facto há umas que começaram a ser fortes no ano passado e vão-se assumir as tendências. E como a gente está em época de saldos e muita gente quer saber o que comprar, o que investir, então eu vou dar algumas dicas e talvez ajude as pessoas que estão em casa. Vamos aí, vamos a boas dicas. Há uma cor que eu sei que é tendência. Tem algumas peças também, eu vou falar um pouquinho de tudo, de maquilhagem, de cabelo, tudo que vai vir para 2018, que já apareceu em 2017 e vai continuar. Trouxe-se algumas imagens que vamos ver. Então, o vermelho é uma grande aposta. Ele agora no inverno aparece um pouquinho mais escuro, no verão ele vai aparecer um pouco mais vivo mesmo, sangue e é uma cor que fica bem em toda a gente, seja loira, morena. É uma cor que se adapta a todos os tons de pele e o look todo vermelho é o que vai se ver muito por aí. E também o vermelho fica lindo, imagina, uma calça vermelha com uma camisola rosa, uma gola alta também amarela, verde, sabe? A gente pode misturar com muitas cores. Porque o Pink Millennium, que é assim que se chama, aquele rosa, um rosa assim, blush, um rosa que não é bem pink, vai aparecer muito também. Então, misturar o vermelho e o rosa é lindo e é super tendência. Tempo para aprender. Próxima sugestão, a próxima tendência que passa do 2017 para 2018. A alfaiataria, ela nunca sai de moda, na verdade, mas agora a gente vai ver muito conjunto assim, de fato. Olha, eu inclusive estou com um e vão lá no meu Instagram que eu dei algumas dicas de como usar. Então, a alfaiataria, podem apostar que vai vir com toda a força. Mas é, pode ser, está aí? Tipo masculino assim, só que ele vai vir renovado. Então, vai vir, sei lá, dourado, vai vir com pormenores, bordados, vai vir de todas as maneiras. E eu acho que fica lindo em qualquer mulher, fica super elegante. Dá para, não é só, não é para o trabalho, a gente está vendo aqui uma proposta mesmo para ir jantar à noite, para ir para uma festa. Então, eu acho também muito lindo. Eu acho incrível, aí fica, e acho que essas cores, assim, apostar em cores fortes. Então, todo rosa, todo vermelho, todo amarelo. É lindo, eu também gosto. Próximo. Próximo. Então, nada como mudar o visual, ano novo, cabelo novo, não é? Muita gente tem essa vontade. Eu, eu até estava, assim, pensando em cortar, mas, ai, demorou tanto a crescer meu cabelo, acho que não vou, esse ano não vai ser o ano de cortar. Mas, por acaso, eu acho que eu ia ficar muito bem o cabelo curtinho. De cabelo curto. Eu gosto muito desse, por acaso, desse, desse, exatamente, é um bob atualizado. Sim. Porque ele é mais longo aqui na frente, meio geométrico, não é? Porque ele é reto e dá mais volume nas pontas. Então, fica lindo para quem tem cabelo tanto liso como cacheado também, porque ele dá volume. O teu cabelo é liso? Meu cabelo é liso. Ok. Fica muito bem. É preciso ter coragem, não é? Porque eu acho que uma das tendências é que eu vou comprar isso este ano, ou não? É, é assim, a tendência agora são esses cabelos mais curtinhos mesmo. Então, tem muita gente apaixona com franja também, aquelas, esse cabelo que a gente acabou de ver, fica bom com aquelas franjas mais longas. A Karina até cortou. Sim. Ficou muito bem, né? Sim, sim, sim. E aqui a gente está vendo a maquilhagem, tons de rosa e coral. A tendência é aquela maquilhagem o mais natural possível. Então, a sobrancelha também, a gente vai ver a sobrancelha bem natural. Então, quanto menos fizer a sobrancelha, menos marcar a sobrancelha, é a tendência que a gente vai ver por aí. Tu que adoras maquilhagem e que gostas muito de maquilhar, custa-te às vezes, às vezes, pensas, não, vou deixar estar assim que já está bem. Não, eu, no dia a dia, eu sou mais básica. Para vir para a televisão, tento fazer sempre uma maquilhagem um pouco mais elaborada. Mas, no meu dia a dia, eu gosto muito dessa proposta que está aí. Até combinar o batom com esse olho, assim, mais rosado. Eu uso muito esses tons terrosos, assim, clarinhos, sabe? Um beijinho. De ficando mais. Eu gosto muito. Próxima. E os jeans, cintura alta e de pernas retas. A gente vai ver também muito os jeans, inclusive, até o chão. Já está começando a aparecer os jeans, assim, boca reta mesmo, sabe? Largueirões, assim. Vai se usar muito. O skinny a gente está deixando de ver. Agora vamos deixar mais de lado no guarda-roupa, porque o que vem por aí é isso. Então, ele substituiu a mesma gente. Eu acho, porque ele, como a cintura alta, eu acho que acaba por valorizar muito as mulheres. Eu acho que é sempre mais elegante. Cintura mais alta, não é? Eu também gosto muito. E esse cabelo também, que é o stone, que eles chamam, que é essa franja mais no topo da cabeça, que faz essa cabeça mais arredondada, essa franja e o cabelo curtinho. Eu acho que fica lindo. Para quem combina com franja, tanto para quem tem cabelo fino ou cabelo mais alto. Eu ia parecer a verdadeira bolacha Maria com esta coisa. Eu acho que para quem tem rostos mais arredondados, fica mais bonito, né? Faz. Valoriza mais, eu acho. Mais ovais, assim, digo. O sportswear, que é essa tendência esporte, continua com toda a força. Então, a gente vai ver também as calças até com lantejoula, calças tipo de desporto, mas com a proposta de sair mesmo. Então, o que é interessante, porque a gente, ó, em tempos que buscamos o conforto e a elegância, esses elementos vêm se destacando nessas novas estéticas e formas de usar. Então, a gente vai ver muito esses bombers. Enfim, vamos ver muito. Vimos muito na passarela. Gosto muito. Próximo. E os óculos, clássico gatinho, né? Porque as pessoas nunca sabem, ah, e os óculos que vão vir, o que é que eu aposto? Eu acho que o gatinho é uma boa aposta, porque ele continua com força em armações super diferentes, extravagantes, principalmente aqueles menorezinhos, assim, que parece 20, a gente está se usando imenso e vai continuar com lentes coloridas, lentes espelhadas, detalhes, todos os tipos. E lá está, as calças também são, assim, meias de esporte, não são? De esporte, exatamente. É isso que a gente vai ver por aí, essas calças com as riscas laterais. A próxima imagem. E o sapato do momento é esse slim back. Na foto não dá, assim, para estar muito pequenininho na foto, mas é um sapato que tem a tirinha à volta. É um sapato que também, assim, que vai se usar muito, ele já veio, tem um modelo da Dior, que é super conhecido, que é o da tirinha atrás, com os nomes escritos, Dior, Dior, Dior. Então, esse sapato, várias marcas copiaram o sapato, inclusive na Zara tem modelos lindos do sapato, e ele continua. Mas ele é com salto pequenino, né? É, um sapato confortável, que dá para sair à noite, dá para o trabalho, então é ótimo. Eu gosto muito, porque muita gente diz que é o sapato vovó, vovózinha, mas eu acho que dá um, dependendo de como é usado, dá um look super moderno, super atual, e acho que vale a pena. E também essa t-shirt com logo, né? Vai continuar, os logos, carteiras com logo, tudo com logo, a logomania. Eu, por acaso, não adoro essa parte, o logomania, não adoro. É, acho que se usada assim, com cautela, eu acho que é giro, assim. Próxima. As fone packs, que são essas pochetes, não é? Que, por acaso, nesse look, ela está usada assim, atravessada, mas também pode usar na cintura. E eu acho que é um acessório que facilita, porque deixa as mãos livres, é prático, é jovem, também dá um look muito moderno e atual. Mas é tão curioso que tu, se tu reparar, a moda está muito vocacional também para o conforto. É verdade, isso é bom, não é? E está vindo muita coisa dos anos 80, não é? Peças renovadas, o que eu acho que é super interessante, esse ar vintage renovado. Eu acho, no máximo, eu sou fã das fone packs também. E são muito práticas, de fato, até para viajar e para conhecer cidades. Para quem é mãe. Sim, sim. O coat dress, que eu acho que é uma peça, assim, uma peça consegue resolver mesmo um look. E é uma peça que dá para ir para vários compromissos, desde dia à noite, trocando os acessórios. Então, eu acho que é uma peça que a gente também pode apostar. Até um casaco usado como vestido, assim, eu acho que fica lindo, é super elegante. Uma boa sugestão. É uma boa sugestão, sim. E esse sem manga, eu acho que é uma boa aposta, até para o verão, que está a vir e tudo. Eu acho que é muito... Ai, eu gosto muito desse a tua esperança, o verão que está a vir. Para mim, o verão ainda está tão longe. Não, não é que é... Falta pouco. Já faltou mais, já faltou mais. E aqui? E os loafers, que foram renovados, não é? Tem os dagutes, que são super conhecidos, aquele com os pelinhos. Enfim, vieram de várias formas. Outro dia tivemos uma discussão com o meu grupo de amigas, porque eu adoro os dos pelinhos. Eu tenho os dos pelinhos e eu adoro. Eu adoro. E elas odeiam aquilo. Se não fosse moda, tu nunca ias dizer que... Não, mas eu acho que mesmo gira. Eu gosto e são tão confortáveis. Claro, eu mostro que ele por aqui não põe mais nada, não é, né? E o meu marido, quando eu fui sair com ele, disse... Tá de chinelo de quarto, o que é isso? Ficou com vergonha. Olha, ele não está comigo. E eu disse... Mas é muito confortável para viajar, é maravilhoso. E eu acho que é isso, é saber usar e tem que segurar mesmo o look. Tem gente que eu acho que se usasse, realmente ia ficar sem graça ou sem piada. Mas eu acho que sabendo usar, eu acho que fica muito, muito bem. Eu também gosto muito. Então, esses sapatos... Mantém essa tendência. Então, são esses sapatos, assim, que se chama tomboy, que é tipo essa cara de masculino, mas com look moderno e feminino, que é lindo. Olha, quando tu vens do Brasil, aliás, quem te acompanha nas tuas redes sociais percebe que tu acabas por, nestas viagens que fazes ao Brasil, aproveitar para te fazer um update, quase, da moda brasileira. E dares a conhecer também aos portugueses, às pessoas que te conhecem, a moda brasileira. O que é que tu tens, ou o que é que te chamou mais a atenção desta última viagem? Ah, porque lá era verão, então... Só isso ajuda, não é? Então, e assim, a moda lá é muito diferente da daqui e eu acho que as marcas brasileiras, no verão lá, mostram coisas, assim, incríveis. Então, eu vi... É mais moda praia, não é? Então, eu consegui me atualizar muito da moda praia porque a gente vê o que vai vir para cá, não é? Porque a gente acaba se inspirando na moda brasileira, nesse caso. Mas temos... Pelo menos eu falo por mim, muitas vezes as portuguesas pensam assim, nós temos porquê? 15 dias de praia? Um mês de praia? Se calhar até nem investimos muito porque é muito curto. É um período curto, não é? As brasileiras não, tem muito mais. É o ano inteiro. No caso, na minha cidade do Brasil, não é verão o ano inteiro. Então, o guarda-roupa, a gente tem que ter muitos biquínis porque quase todo fim de semana tem praia, tem piscina, tem... Então, acaba... Quais são as tendências de biquínis e fatos de banho? Olha, biquíni com tule, que é engraçado. Jura? É, é muito engraçado, eu acho que é lindo, assim, até fatos de banho com partes de tule, assim, que aparece... Parece que tá nu, não é? Aquela parte tá nua, mas na verdade tem aquele tule a cobrir. É, é muito giro. Que engraçado. Vestidos maravilhosos, longos, com mangas compridas também, apareceu muito. Parecem vestidos de saí, mas é de praia, que dá pra usar na praia e dá pra estender até a noite. E mudando a parte de baixo, realmente dá pra usar nas duas situações, então... Então, facilita mais uma vez, algo pra facilitar a vida das... É, as saias também é a mesma coisa, dá pra ir pra praia ou dá pra sair à noite. Coloca um hot pants e dá pra sair à noite, o que é engraçado. Morta por falar disso. É sinal que vamos estar já bem próximos do verão, não é? Olha, Iona, na próxima semana não estarás cá? É, é verdade. Vai viajar outra vez? Tem uma vida difícil. Mas podem acompanhar-te sempre nas tuas redes sociais. Sim, é verdade. Não vou tocar na próxima terça, mas na outra já estou de volta para falar de... Olha, e as pessoas continuam a acompanhar-te, porque tu fazes também muitas questões no teu Insta Stories, cada vez mais. E me acompanhem, porque eu dou muitas dicas, faço muitos vídeos lá, interativos e dando dicas para vocês todos os dias, de beleza, de moda, de tudo. De tudo, e da Helena também, da tua filha. E da Helena, na verdade. Poxa, as suas sugestões. Então, obrigada, Iona. Obrigada. Então, daqui a 15 dias, fica combinado. Seguimos em frente e vamos falar sobre sugestões culturais e, para isso, temos connosco a Susana Brasileira.